Fala galera, Brawlcast começando o seu podcast de Brawl Stars, eu sou o King Joy e essa lenda aqui do meu lado, Bruno Clash. Fala meus manos, é isso, mais um podcast de Brawl Stars, o Brawlcast pra vocês, hoje a gente tem um convidado muito legal, mas esse daí, anúncio, é pelo King Joy. A galera até falou pra eu trazer uma máscara hoje aqui, Bruno, e eu tô com medo de sair daqui com uma certa síndrome, sabe? Tá até tremendo já. Ó, a mão já começou a balançar, porque hoje a gente tem aqui com a gente, ele, o cara da Piper, Tufa! Sabe, rapaziada? Mãe todo o seu aí, rapaziada. Pensa de jogador de futebol, né, mano? É, fala pouco e faz muito, né, Bruno? Tá louco, é. O Tufa que tem muita história, mano. Eu acho que hoje não vai ser o suficiente pra gente contar tudo, mas a gente vai tentar explorar o máximo, né? Eu chamava ele de tio Mário, realmente ele é quase um tiso, moleque, né, mano, agora? Você é dos jogadores mais antigos do cenário, né, Tufa? Eu, Fire, quem mais que ficou? Dos primeiros lá, né, mano? É. Caraca, o Parzival já foi, Beto... Beto já foi, Bigol... Nossa! O Pit agora também. O Pit agora também foi o último a sair também, né? Tô aposentando... Guidu, saiu uma porrada, caiuzeiro, mano, muita gente saiu fora. Aham, tô aposentando jogador esse ano aí, Bruno. Tô aposentando. Não tem, não pensa em parar não, né? Só pra deixar a gente calma aí. É, ainda não sei. Ainda não sabe? Mas eu acho que eu vou continuar mais um ano aí, pelo menos. Mais um ano, pelo menos. Boa, 2025, então, pelo menos garantido. Acho que sim. Pros fãs de Piper aí, seria uma queda dura, né? Não, a galera quando vê você ali fazendo um pique de Piper, já entra numa loucura no chat. É, mas os caras... Tipo, quando eu e o Pit ia jogar campeonato, ele ainda ficava falando... Se ficar Piper aqui, o chat vai enlouquecer. Olha como rola as conversas aí. É, e às vezes vocês ainda faziam um pique, trocavam, ficavam no suspense. É verdade, pegava e falava, mano, o Tufa vai pegar, não é possível, trocava. Mas você já imaginou que a Piper seria o Brawler que ia te trazer pra criação de conteúdo? Acho que, tipo, não um Brawler em si me trazer pra criação de conteúdo. Eu não achei que eu ia ficar, tipo, representando, tipo, um Brawler assim. Mas, tipo, eu sabia que eu era muito bom com ela desde, tipo, 2019, que eu já tinha jogado o Mundial com ela. E, tipo, sempre botei nos Mundial. Já botei no Core e no Cryman, eu acho, de Piper. Então, eu já sabia que eu jogava muito bem com ela. Aí, os vídeos deu bom e foi isso aí. Nossa, top demais. Eu acho, Brunão, eu não sei você, mas eu acho que um pouco, né? Lógico que o Brawler tem muitas atualizações muito legais acontecendo. Mas a nossa região ganhou muita força com os pro-players criando conteúdo também, né? Bastante. Aliás, você falou isso daí também várias vezes, já tinha falado, que o dia que eles entrassem ia ajudar muito o cenário. Porque a gente já viu isso replicado no Clash Royale, né? Foi. E aí, tipo, um pro-player vê que deu bom, aí o outro já engata. Vai empuxar, né? Aí isso daí engata um no outro. Quem foi o primeiro de vocês, você sabe? Acho que foi eu e o Bahia que, tipo, começou a criar esses vídeos curtos, assim. Bahia. Bahia, nice shot. Nice shot, é. Foi, tipo, a gente começou quase junto ali no TikTok. Aí, tipo, estourou no TikTok muito rápido nós até. Foi papo de uns três meses, assim, e nós já estava pique estourando. Aí eu falei, ah, tipo, deu certo aqui. Eu vou pular pro Insta, vou pular pro Shorts. Aí, tipo, no YouTube. No YouTube eu fiquei, acho que, uns dois meses postando, tipo, dois vídeos diários lá e não pegava visualização. Um mês? Não, dois meses. Ó, isso é muito legal pra quem tá vendo. Postando todos os dias. E tentando, não parava. É. Aí quem me deu, tipo, uma dica falando que ia crescer uma hora foi o Iago, que é o Royale News. Royale News. Ah, ele tava postando Shorts, o vídeo longo. É, tava postando Shorts já. Porque o Shorts tá muito bom, né, mano? É. Aí ele falou, mano, pode ficar postando aí que se tiver com as métricas boas lá, uma hora vai subir e aí já era. Porque um subiu e puxa os outros. É, depois que subia aí começa a estourar outro, aí já fiquei famoso no Shorts também. Aí no Insta. No Insta também que foi meio rápido, acho que foi uns dois meses. Também deu bom, né? E aí? E no Insta só eu, tipo, só eu fazia. Eu falava pra todo mundo. Ninguém queria fazer. É. O conteúdo tá pronto, né, velho? Põe pra jogo, pô. Começando no TikTok, tá ligado? Só replica, né? Aí estourou um, aí foi já um monte de pro player lá, criando conteúdo. Aí eu comecei a falar pros moleque, mano, vamos criar no Insta e no Shorts também. Vamos criar no Insta e no Shorts. As caras esperavam estourar pra começar a criar. Pra começar a fazer. Então foi pro pro sur. Aqui dá bom também, então eu vou ir. E você vê diferença entre TikTok? Qual a principal diferença que você vê entre as três plataformas? Ou... Porque às vezes dá... Ou é igual, como é assim? Não, é diferente. Eu acho que, tipo, no Insta, assim, no Insta dá bom praticamente... Qualquer vídeo, é. Qualquer vídeo que você postar lá vai dar bom. No TikTok tem que ser um conteúdo mais trabalhado agora, porque, tipo, já tá meio saturado. Porque tem muita gente fazendo, então tem que sempre estar inovando conteúdo novo. E, tipo, eu fiquei conhecido com a Piper. Então eu acho que se eu postar Piper lá, você não vai bater visualização sempre. Se postar Piper todo dia, vai. Agora, no Shorts já não é a mesma coisa. Eu tenho que ficar inovando, fazendo um V3, esses conteúdos assim. Porque o da Piper mesmo eu fiquei famoso no TikTok. E essa parte de ter que inovar, ela é difícil pra um criador de conteúdo, né? É isso que eu ia perguntar. O que que pra você é mais difícil? Jogar ou criar conteúdo, mano? Não. Criar conteúdo. Tipo, ter ideia nova, assim, todos os dias pra ficar criando um conteúdo novo é difícil. Aí você olha outros canais pra ver se alguém teve uma ideia bacana pra você copiar também, né? Porque criar todos eles. Você se inspira? Você falou de copiar, mas... Não é nem copiar, mas se inspirar em alguém, se inspiram em algum gringo, de repente, ou... Ou você criou o seu estilo de fazer vídeo? Tipo, na época que eu historiei no TikTok, teve um francês que historou comigo. Aí a gente, tipo, fez uma amizade lá e ficava, tipo, um fazendo conteúdo com o outro. A gente fazia até... Que legal. Agora ele tá meio sumido, eu acho. Sei lá o que ele tá fazendo. Sumiu. É. Deve estar analisando umas coisas aí, né? Porque eu achei ele um cara muito inteligente, assim, quando você trocou a ideia. Aí, tipo... Qual que foi a pergunta mesmo? É, se é muito difícil, né? Você criar conteúdo novo, se você se inspira em alguém. Ah, nos gringos, né? É, também. Tem o Snake Thug também, que cria, tipo, bastante conteúdo. Tem o... Snake Thug. Ah, sim. Tem o Pizza também. Só que os conteúdos do Pizza é mais com o Dino também. E o Pulinho. Aliás, o Todd X esteve aí, né, Bruno? É. Teve no nosso chat. Teve na live da Latam também, né, Bruno? Sim, sim. E ele lançou algumas farpas aí, né, Bruno? Falou, fez uma zoeirinha, né? É. Os caras gostam de escaralhar, né? Porque ele não tá aqui. Aí no chat quer virar um leão. É por isso que eu falei, quando vem aqui tem que meter o louco, porque o cara pra vir vai demorar, então você aproveita e deita antes. Exatamente. É, o Todd... Agora na hora do ao vivo muda um pouco, né? Muita câmera, iluminação, né? O Todd chegou aqui e falou, meu Deus, onde eu olho? Tipo, você zoar no chat um cara que você tá vendo. É diferente. Agora, eu aqui, eu vou ficar zoando o cara por nada, tá ligado? É. Você nunca tinha participado de uma transmissão, assim, junto com os narradores, né? Como que isso foi pra você? Foi legal? Foi... É diferente? Qual que é a pegada? Não, é diferente. Porque, geralmente, eu só fico assistindo os campeonatos em casa mesmo, né? É, né? Fico lá de boa na cama, assistindo. Tranquilão. Aqui você troca um papo, aí às vezes você nem repara na partida, porque nós tínhamos trocando de água e a vez já tinha acabado. Esse é um desafio pra gente também, né? Porque a gente, às vezes, fala bastante e conversa com a galera. A gente tem que, às vezes, focar no jogo, mano. Então, a gente tenta balancear. Mas a gente tem que valorizar vocês que estão aqui também, né? Então, é difícil. É verdade. Mas pra vocês é legal, né? Ter essa nova experiência, né, mano? É. É algo que vocês não tinham antes, né, mano? Mas você curtiu? Foi legal? Foi da hora. Da hora, né? Top demais, mano. É, o Tufa... Tem muita história, né? Tem muita história. A gente falou um pouco aí dessa criação de conteúdo, mas ele é um jogador profissional também, de muita, muita bagagem. E isso começou lá atrás, né, Bruno? Bastante. É, então, ia até perguntar pra você. Tem até um Arnou. O Arnou mandou no chat pra gente, na transmissão, falando. Fala pro Tufa quem que ele acha que é o melhor jogador que ele já jogou junto. É, aquilo que ele gosta muito, né? Tipo, qual que é o cara que você jogou junto que você fala, mano, esse cara é muito bom jogando. Tipo, em habilidade ou em, tipo, que eu gosto? Não. Fala as duas coisas. Acho que é a ideia. Em habilidade, eu acho que o P.E.K.A. é o jogador individual, tipo, mais habilidoso assim, que eu já joguei junto. P.E.K.A. A gente pode estar perdendo a partida que ele volta lá no nada, bota nos três e já era. Você vai ver. Caramba, acabou o jogo. Voltou pro jogo, né? E como pessoa? Seu amigo, de repente, né? É. O cara que você ganhou no meio do caminho. Acho que o Fire. O Eric Crow, né, mano? É, muito tempo vocês jogaram junto, né, mano? Muito, muito tempo, né? É, e quando ele chegou, você já tava no time, né? Ele tinha menos de 16, né? Na INTZ, né? Não, não era do time dele, não. Ah, você ainda não era. Você chegou só em 2021. Era da B4, eu acho, e o Fire já tava na INTZ. Ele tava junto com o Didu, com a galera, o Const e tal, né? Ele foi vice-campeão mundial no banco, né? Porque ele não podia jogar. Ele ajudava de fora os moleques, porque ele não tinha idade. Na verdade. Aí só em 2021, que aí você veio pra INTZ e aí ele já tava com 16 anos, né? Ele jogou muito. Aí ainda naquela época, tipo, o Caio Dog e o Vitinho, tipo, não era tão bom ainda, tá ligado? Só que eu já tinha visto um futuro neles. Aí eu cheguei no Fire e falei, ó, você vai querer fazer time comigo, tipo, pra ano que vem? Vai eu, você, o Marcel e acho que era o Guidu. Guidu. Aí ele foi, criou o grupo, todo mundo, tipo, aceitou, porque, tipo, se não, eu ia fazer time com o Caio Dog e com o Vitinho naquela época já. Sim. E provavelmente eles iam aceitar, né? Porque eu era, tipo, um jogador já consolidado no cenário. Não, é porque eles estavam com a Félion. Não. Não, antes. Foi antes. Eles já eram de uma organização, só que era, tipo, uma organização pequena. Menor. Não lembro qual organização. É, era uma antes ainda, que até ganhou, acho que ganharam até a CBBS, não foi? É, acho que eles ganharam a CBBS. Só que eu não lembro o nome da organização. Foi a primeira CBBS que a gente fez, eles ganharam e foi uma surpresa também. Foi no final do ano, isso aí, né? É, acho que foi no final do ano. É, mas assim, a gente tá indo um pouco lá na frente, voltando um pouquinho aqui atrás. Voltando em 2019, né? É, eu tava numa live com o Brunão e o Pedrinho X fez uma pergunta que a gente falou, mano, essa daqui a gente realmente tem que fazer. E ele quer saber como que foi pra você o Mundial de 2019. Nossa. Coreia. A sensação é única, né? Eu tava lá com você. É a primeira vez que, tipo, você tá viajando e ainda pra mim foi o melhor Mundial, assim, pra você ter conhecido o Brawl. Porque você ia na rua, tinha a placa de Brawl Stars, você ia na praia, tipo, tinha o Spike gigante lá. Na praia enterrado, né? É. Tinha o Dyna, tinha, tipo, aonde você ia na cidade, você via Brawl Stars. Então, era uma coisa de louco, porque, imagina, você joga o jogo em casa, do nada você tá numa cidade que é onde você anda, tem Brawl Stars. Totalmente diferente lá com os orientais lá, né? Tipo, a gente foi almoçar no restaurante, tipo, a rapaziada tava no Mundial lá, as crianças ficavam correndo atrás de nós. E eram tipo heróis lá, né? Vocês andavam meio que como famosão lá, né? Tipo, nós brasileiros já começamos a gravar as crianças correndo atrás de nós. Enquanto os outros times lá na frente, lá. E nós, tipo, maior surpresa, tá ligado? Porque pra nós era, tipo, uma coisa muito diferente aquilo. E tem alguma coisa, assim, que aconteceu? Com certeza, a galera sabe pouco dessa época. Até como chegou lá, né? É, como que foi essa caminhada pra vocês chegarem lá? Porque não tinha um seletivo aí. É, então. E, tipo, não tinha nem muito time formado ainda naquela época. Foi depois que divulgaram o Mundial, as regras, tudo que o... Você era FA, né? Vocês eram FA, né? Não, tipo... Não tinha time, né? Ninguém tinha time. Tinha, tipo, os campeonatinhos, aí a gente se juntava, vamos jogar, vamos, já era. Eles foram meio convidados, vamos dizer, né? É, ele teve uma assertiva no Brasil, né? Não, teve, teve. A da... Ah, sim, aqui rolou em São Paulo, né? Foi? É, Brasil, Cup, não lembro como que era. Não, mas antes disso ainda, tipo, teve a Qualify, a fase de grupos, aí aquilo era o Aí foi a final presencial, é. Exatamente. Pode crer. Você fez com o Nery? Então, eu não fiz, eu tava... Jogou o BR, o Luka e o Pitch. E o Pitch, exatamente. Eu tava em Los Angeles fazendo o Clash Royale, me chamaram e eu ia voltar, a Supercell não deixou. Eu falei, não. Tá maluco. Quando um, você vai narrar o outro, aí os caras não deixaram. Aí eu fiquei lá e aí eu indiquei o Nery e o Iago. É, ali mesmo. Ah, é, lembro. Ainda que deu uma merda com o Iago. É, exatamente. Aí deu ruim e o Iago, o Iago foi fora da Supercell, expulso. Mano. E aí... Duro. Aí virou o Zeba, porque o Zeba fazia Clash Royale comigo, não tinha ninguém, botaram ele, mano. É, Zeba. E uma história de bastidor, de algo que aconteceu lá, assim, que foi bizarro e tal? Alguma coisa... É. Tem uma coisa, mas não pode contar, né? Descaralhado. Não mesmo? Muito cruzado. Ah, que pena, velho. Depois vai contar pra nós. Em off eu quero saber, velho. Nessa hora, quando eu vejo o podcast, eu fico puto com os caras que eles falam, pô, eles vão falar entre a gente e não vão. Vão falar entre nós, cara. E uma mais de boa. Mas, tipo, uma coisa que, tipo, foi da hora, foi que, tipo, no último dia, a tradutora também, a gente fez muita amizade com a tradutora. Tipo, teve os outros tradutores saindo pra tudo jantar junto e ela quis ficar com a gente no último dia, tá ligado? Pra curtir. Ah, eu fiquei sabendo disso. Foi legal que vocês foram jantar e ela foi junto. Aham. Aí a gente tava na praia ainda, tipo, bebendo lá, se divertindo. Aí, do nada, tipo, chega uns quatro times que estavam no campeonato. Do nada. Tipo, ninguém marcou nada e a gente se encontrou lá. Ficou junto. É, foi uma coisa muito bizarra lá e a gente foi num bar e ainda tinha narguilha. Caramba, mano! Narguilha na Coreia, mano. Narguilão na Coreia. Narguilão na Coreia, do nada ainda. Caraca. É, coisas únicas que acontecem que, tipo, mano, você vê, é inesquecível. Porque marca, né? Mas fala, qual a chance disso acontecer, né? Porque, tipo, narguilha lá fora, tipo, você não vê muito, né? É, não, é difícil. Da hora, mano. Eu ia te perguntar, é... Na Coreia, você comeu aqueles bagunhos vivos, mano? Não. Eu não tive coragem, mano. Eu sou muito enjoado pra comida. Também é? É, mano. Os negócios ficam mexendo no pratinho. Chegou a ver? Eu vi. Eles eram, tipo, umas porções assim. Não, é porção mesmo. Pratinho assim, porção, né? A gente ainda fez um vídeo lá com o Pete zoando pra ele ficar experimentando as comidas. Mano, é muito estranho, né, mano? É, e eles não davam outra opção. Eles só chegavam a tosse. Aí começou isso aí. Isso aí, eu falei, nem chegando. Aí depois a gente falou com a tradutora, aí ela, tipo, pegava uns vouchers, a gente ia no Mac lá. Então, e antes do cara, não sei se falaram pra você, mas antes de comer, o cara falou, ó, esse aqui você tem que comer rápido, porque se ele grudar na garganta, você morre. Que? Aí ele falou, mano, não é possível. Nem ferrando. Tá ligado? Ele matava, cortava a lua, dava pra gente, só que ela ficava mexendo. Só que se ela gruda aqui, você não respira. Trava. É. Ah, nem ferrando. Aí eu falei, agora que ele come, irmão. Vai pior ainda. Tá lá até hoje, eu acho, as porções lá. Mas você comeu a parte boa, churrasco coreano. Você comeu? Não. Não comeu? Mano, é muito bom. Foi num restaurante, né, que vocês foram? Foi. Com a Supercell levou e tal. E tinha a bebidinha, a cerveja também. A gente ficava mais lá no estúdio. É que tava muito trabalhando, né? É. Nessa época eu não narrava, então eu fiz o rolê todo. É. Ficou nessa favela da Coreia. Mano, lugar louco. A gente ainda ficava vendo, tipo, as histórias, as coisas que vocês ficavam procurando. Nossa, olha onde os caras estão. Dá uma dó, né? Tendo que esperar pra gravar não sei o quê. E então entrando nesse ponto, qual foi a melhor... Não sei se foi essa, né? Mas qual foi a sua melhor experiência que o Brau já te proporcionou aí? Nessa sua jornada inteira? Ah, foi as viagens. Não, mas o momento, o momento. O momento que você permanece aqui. Foi eu ficando no 3 do Mundial. Eu fui 3. Eu lembro que foi o fix... Você ainda é o seu fixado do Twitter, né? Você arrumando a bandeira, né? É o fixado no Insta e no Twitter. Ah, agora conta pra gente a ideia do porquê levar a bandeira. O que te motivou a fazer isso? Você ouviu alguém ou você falou, não, eu vou fazer? Não, essa bandeira, na verdade, quem levou foi o Caio Zera. Aí eu vi a bandeira e falei, eu vou entrar com essa bandeira aí também. Ele não quis entrar e você falou, vou entrar? Ele entrou também? Acho que não, né? Acho que ele esqueceu de entrar, sei lá. Aí eu vou entrar com ela. Eu falei, eu vou entrar com essa bandeira aí. Mano, e isso te fez, meio que no Twitter, isso daí deu uma bombada gigantesca, porque os caras do Supercell, as pessoas, né? O King, se não me engano, que é de esportes. A galera começou, o Frank, começou a retweetar, falar, olha, os brasileiros são incríveis, a paixão deles. E tinha muito a foto dele gritando, ah, né? Também, bastante. Nesse Mundial teve a análise daquela Becarrog também, porque, tipo, você viu o que os caras falaram nas gravações lá? Não, não lembro. Ele ficou, tipo, tirando nós, falando que nós era ruim, que eles estavam felizes de pegar nós. Ah, daqueles depoimentos antes, né? Oxe, mano. Os caras eram ruins. Pegamos o caminho mais fácil, né? Todo mundo sabia que os caras eram ruins, tá ligado? E eles metem no ar. Aí chegou lá, foi ver as gravações na hora, os caras falaram. Oxe, ficou puto. Falou, o quê? Vocês botaram nele? Dão um pau neles. Beleza. Saíram com o rabinho entre as pernas. E já vocês vão ver aí. Mano, foi da hora. E virou, aqui no Brasil para o Brau, virou um orgulho gigantesco. Nossa. A bandeira, você ganhou a galera, né, mano? Não, aquele ano ali não deu, não. Você é louco. Não, eu tenho, se eu procurar no meu arquivo do Instagram, naquela época eu não tinha canal ainda. Eu vivi a minha vida profissional, eu sou contador. E eu tenho, se eu puxar nos meus stories, eu lá de manhã, que foi cedo, torcendo. Vai, Brasil! E aí, você me marcou na minha comemoração, não marcou? Sério? É. Olha aí, mano. Caraca! Tá no meu destaque, eu acho, isso aí. Caraca, mano! É, de você postar nos stories lá. Nem sabia. Eu nem sabia, mano. Que da hora. Putz, satisfação, né, mano? É, porque... É da hora que você vai ter acesso, porque já passou muito tempo, né? Agora você vai lá, você vê... Não, eu comemorei muito. Eu tava vendo a TV e eu acreditava muito que ia ganhar aquele Mundial, mano. Que da hora, né, mano? E agora a gente tá aqui, olha que muito louco, né? E ele contra a Tribe, ainda nem os brasileiros tavam confiando em nós direito. Exatamente, mano. Eu tava ficando puto já, porque, tipo, sem haver o Twitter, os caras... É, negativo pra caramba. E é sempre assim, tipo, desde 2019, tipo, a gente foi, tipo, já na intenção que não dava pra ganhar. Desacreditado, né? É, porque todo mundo falava, não, os caras é muito bom, que não sei o quê. E, tipo, na real ninguém sabe de porra nenhuma. Nada. Exatamente. É porque... É isso mesmo. Se for jogar com os caras, vai jogar com o delay, tá ligado? Ainda mais naquela época. Exatamente. Não tem como comparar, né? É, não tem como analisar. De tanta puxação de saco, tipo, eu acredito que dava pra gente ter ganho aquele jogo. Só que a gente tava meio, tipo, ah, a gente já chegou até aqui, já fizemos muito, tá ligado? A gente foi meio que com essa mentalidade, porque se a gente fosse, tipo, mais no foco... Se tivesse blindado e fosse mais... Acho que a gente tinha conseguido ganhar daquele time, porque a gente foi, tipo, meio assim e ficou 3x2 ainda. Ali era na via, isso? É, é. Não, foi o time do Chippo, daí linha lá. É. Ah, você fala no 2019, né? É, 2019. Ah, tá, entendi. É, verdade. Eu tava lá na plateia, lá do lado, e a gente achou que vocês iam levar, mano. Até a gente treinando aqui, tipo, até os profs ficavam zoando, falando, ah, vocês estão treinando por quê? Vocês acham que vocês iam ganhar alguma coisa lá? Nossa, mano. Não sei o quê. Mas isso daí era de arrasto mesmo, tá ligado? Sim, sim, sim. O cara não tava querendo... Mas a gente ficava, cara, isso que será que será? Agora aí, será que esse cara é muito bom mesmo? Porque naquela época... Não tinha como comparar, né? Não, e naquela época já tinha o Fire e o Marcel, porque, tipo, a gente tava aqui, os caras já estavam aqui em habilidade, só que eles não podiam jogar naquela época. Cara, é verdade, com a idade, né? Engraçado, mano. Todo pro player fala isso, mano. E a gente falava, caramba, se tem jogadores na nossa região, imagine lá fora, né? A gente tá lascado. É, é. E hoje em dia, você diria que o Brasil é bom no Brawl Stars? Com certeza. É o top qual pra você? Do mundo? A região, você fala? É, os nossos times aqui, os nossos jogadores do Brasil... Os times? SSG e FuteSports, eles estão em top qual no ranking, se você fosse montar um ranking aí? Ah, eu acho que os dois times tá entre o top 5 ali, pelo menos. Top 5, cara, então... Não, mas eu também concordo. Isso é muito legal, né? Só que depende, tipo, na hora ali do palco, depende muito da mentalidade também. Tipo, não é só a jogabilidade da pessoa, não é... A mentalidade é o grupo, né? O Twitter falava muito do Tufo, né? Que a gente perde muito quando você não tá, porque a galera parece que tem medo, não sei se tem medo, se trava ou treme ou sente muito. A gente fala muito do Cardog, a gente ouve. É porque, sei lá, ou quer fazer demais, ou, tipo, e acaba errando. Essas análises, tipo, você tem que ir lá e, tipo, saber que você tem que dar o seu melhor. Fazer o que você já faz. Tipo, eu joguei com o Cardog e o LCK, eu senti ele meio, tipo, um pouco elétrico. Desanimo, ah, tá. Tipo, ele querendo fazer mais do que deveria, tá ligado? E, tipo, não precisa, só se fazer o que você já tá acostumado. Você já é muito bom, tá ligado? Você não precisa querer fazer mais, que aí você vai acabar errando. É o que a gente fala de aquele negócio de estudar antes da prova. Você já estudou tanto ano que, mano, dá uma segurada e dá uma relaxada no dia da prova, porque, mano... Você vai conseguir. Você entra em loucura, né? Você fica louco, quer fazer mais do que você já faz. É porque isso vai muito de encontro com o que você tava falando. Muita gente não acredita. Então, na sua cabeça, o Brasil é top 5. É, os dois times, inclusive. Não, e a realidade, com certeza, tipo, tá entre um dos melhores, assim. É com essa cabeça que tem que ir. É. Dentro do top 5, tem um time que vai estar top 2, um time top 4, tá ali. E pode ter uma surpresa ali entre eles, né? É. Pode rolar um chaveamento ali, um grupo, alguma coisa. E você acredita que a gente vai ser campeão esse ano? Acho que não. Eu acho que ainda falta a mentalidade nos dois times que tá top 1 e top 2 da nossa região, assim. Eu acho que se o time do... Acho que o time do Motep tem mais chance do que o time do Fire lá fora. Se eles começarem bem, assim, o P.E.K.A. tipo, é um monstro no presencial. A gente já viu isso. Porque lá contra o Tensai, tipo, a gente conseguiu começar de 2 a 0 e o P.E.K.A. tava jogando muito, tá ligado? Tá, ele faz diferença, né, mano? Ali foi, tipo, no detalhe, que a gente não ganhou do melhor time do mundo naquele ano. Mano, é, exatamente. Eu ia até te fazer a pergunta engatando já. Você acha que algum desses anos que passou, você praticamente teve em todos os momentos aí do Brawl? Teve algum ano que a gente merecia, mas por detalhe ou por azar ou alguma coisa... Aquele ano era o ano que a gente já deveria ter sido campeão mundial. Teve algum desses aí. Campeão mundial? Eu diria, tipo, esse ano que a gente deu 2 a 0 no Tensai, porque a gente sabia que se a gente ganhasse desse time, tipo, já era, tipo, ninguém ia parar nós. Não, e a moral ia... É, o mais difícil tava ali, tipo, a gente ia embalar, né? Como que você ganha do melhor time e, tipo... É, não ia ser. Mas nós já passando dali ainda, nós sabíamos que o próximo time era a Free Win, aí depois ia ter a Tribe, que era, tipo, um time muito forte, mas se a gente tivesse ganhado... Passou da seta, é. Ali eu acho que foi a nossa melhor chance ali. E tava 2 a 0, né, mano? Tava. O que que faltou ali, mano? Você acha que tem alguma coisa que faltou ou foi realmente jogo ali e já era? Eu acho que foi erro, tipo, a gente errou... No terceiro modo eu acho que a gente ficou uma compra muito ruim, que não dava pra ganhar. Aí depois, no próximo modo, acho que dava pra gente ganhar, só que a gente acabou errando um pouco, tipo, na gameplay mesmo. E no último, tipo, a gente tava com o Brawler que a gente gostava, tipo, a gente tava confiante e eu não sei o que aconteceu. Não dá pra entender, mano. Tem isso também, né, Diego? Ele trouxe aquele modo sozinho, Bruno. Ele vinha desviando, assim, das balas, tipo, a gente tava com o Brawler atirador e eles tavam com o Brawler pra entrar e pegar a pressão no mapa. Aí eles... Conseguiu entrar, hein? O Peca tava de Piper, o Tava de Brock, tava todo mundo, tipo, confortável nos seus Brawlers, tá ligado? A gente picou aquilo ali falando, ganhamos. Eu falei, ganhamos isso daqui. Só que aí chegou na hora... Jogar contra o Saitampo, o Tensai, é realmente difícil, né, Tufa? Não, esses caras são real de bom. E, tipo, a movimentação do Tensai. Tipo, você tá com o Brawler atirador, você vai ver... Não acerta, cara. É, qualquer outro jogador no mundo, você não vai deixar passar. Aí ele vai e começa a desviar, assim, caralho. Como é que pode, né, mano? E ainda teve muito time naquele último modo, que os caras ficavam com 100 indivíduos e não morriam, ficavam com 200 indivíduos e não morriam. E toda hora acontecia isso e os caras não morriam e sobravam pra nós ainda. Isso é foda. E o que você acha que faltou... Desculpa, até. O que você acha que faltou pra eles no ano passado? Todo mundo levou ele como favorito, né? E deu ruim pra eles, né? O time do Tensai, mas eu acho que eles eram o melhor em habilidade ainda. Tipo, a Azeita ganhou muito na inteligência aquele jogo. É. E o problema do time do Tensai, eu acho que é a composição. Tipo, em habilidade, eles são os melhores. Tipo, acho que todo time sabe disso. Não tem o que discutir, mesmo que eles perderam no ano passado. Só que, em composição, eles não são o time mais forte. Tão forte. E o time mais inteligente também, tipo, foi a Azeita, né? Que ganhou deles no ano passado. O Lele falou exatamente a mesma coisa. Que eles são monta-comp malucos. Eu acho que é doido, né? É. É, no último módulo lá que eles jogaram contra o time da Azeita, eles picaram Poco e Jack, eu acho. Se tem Tamp e tem Tensai, Poco e Jack. Onde você vai ver isso? Não existe eles picar esses Brawlers, tá ligado? E talvez, será que não seja esse um fator surpresa? Não, porque eles fazem isso constantemente, né? Essas draft malas. Já não é mais surpresa, tipo. Verdade. As loucuras deles, né? Tipo, lá em 2021 mesmo, que a gente ficou em terceiro, tipo, a gente ia treinar contra eles. Eles postavam no Twitter que gostava do nosso meta, tá ligado? Eles, tipo, eles jogando lá, eles copiaram várias comps, nossa. Caraca, mano. Eles chegam, é, eles chegam pra treinar lá, eles, tipo, não... Eles se adaptam muito rápido em comps. Sim. Eles chegam, mas são totalmente diferentes no bootcamp final do Anis e vai se adaptando. Doideira, mano. Os caras é meio mito, né, mano? Os caras é meio maluco. O tem e sai, você tá... O único time que eu acho que poderia ganhar deles ano passado foi o que ganhou mesmo, que era a Zeta. E os caras ganharam, tipo, muito na inteligência ainda. Uma final antecipada pra você, então. É. O tem e sai é o melhor jogador de Brawl de todos os tempos? Sim. E qual é o pior jogador de Brawl Stars de todos os tempos? Leleu Ninja. Leleu Ninja. Manda um beijinho pra ele, Tufo. Essa é pra você, Sapão. Você foi lembrado. E adivinha de quem que eu tô no time? É mesmo, você tá fazendo cont dele ou você tá jogando já? Não, eu tô jogando. Tá jogando já, né? Só na última que você não podia entrar ainda, né? É, eu tentei entrar, mas o Ambrosio não deixou lá, cara dele. Agora que você tocou nesse assunto Reis do PL, a gente tem o... Hã? Sapão do caralho. Dá raiva de ver esse cara na cauda. Ele fica, tipo... Ele grita. Ele enche o saco? Não, ele vai ajudar lá nas compras e ele fica falando como se ele fosse o melhor do mundo. Isso que dá raiva. Aí, eu assisti, eu até deixei ele picar lá. Falei, tá vendo, Sapão? Essa compras não é a melhor. Vamos provar pra você que não é a melhor. É, e ele vem falando na certeza. Não, pica aí se isso que já ganhou, já era. Free win. Free win. Essa compras dá tudo, mano. E nesse mesmo time, a gente tem o Ice Crow, né, mano? Você tá tendo mais contato com ele agora que você tá na equipe. O que você tem a dizer aí? Ele é bom mesmo? Não, ele é bom. Ele tem um futuro como jogador. Eu acho que ele não se encaixaria ainda nos times nem top 1 e nem top 2. Mas, tipo, pra baixo, assim, ele, tipo, é um jogador muito bom. Que tem muito a evoluir no competitivo. E agora eu vi que ele postou, comprou um iPad, né, mano? Comprou. Eita. Dá diferença mesmo? A galera fala que dá muita diferença, mano. Certeza. Lá em 2021, lá, Bruno, que só nós que tava sem iPad. É? É, todos nós iam olhar, cara, mas... Você tem celularzinho, né, mano? Nós já jogávamos 120, só que nós não sabíamos que iPad era melhor. Porra. A gente achava que, tipo, 120 do celular era a mesma coisa. Aí a gente viu todo mundo com iPad lá, nós falamos... Vamos analisar isso aqui. Aí tem alguma coisa. Aí no próximo ano já foi todo mundo comprando e vendo que era melhor mesmo. Pesado. A galera fala muito que o Marcel não jogou no iPad, não chegou a jogar, né? Mas tem gente que fala que, tipo, sem iPad, tipo, você não consegue clicar, tá ligado? Porque em 2021 nós jogava no celular e ficou top 3. É, tem isso também, né? Não, e o Ice Crow jogava no celular. E tá se destacando também. É. É, faz isso. Dá pra desenrolar. Dá pra desenrolar. Mas em 2019 também, que eu classifiquei lá, meu celular era podre. De um Moto G5, eu acho que é uma tela quebrada. Mentira. É. Aí depois, tipo, quando eu comecei a jogar o campeonato, meu irmão foi e me deu um iPhone 6, eu acho, naquela época. Na Coreia, esse celular seu, não, né? Era de lá, né? Acho que foi com o celular de lá. De lá, né? E o celular de lá era horrível ainda. Acho que era a tela toda. Ah, que... É verdade. Pra você segurar na tela, do nada, o joystick ia lá em cima. Escapava, porque era aquele curvo. Nossa, aquele celular era muito ruim pra jogar. Nossa, é verdade. Era do patrocinador. Cada hora eu tô... É, eu tô entendido. Você entendeu, né? Porque tá agora, né? Tá uma polêmica agora de novo também, né? Aliás, o que você acha dessa polêmica que tá rolando agora? Não, acho que é errado eles fazerem isso. Acho que cada um tem que jogar... Treinou o ano todo, né, mano? É, com o seu dispositivo. Não tem essa. Tipo, só porque vai ser patrocinado tem que jogar. Sei lá. Vai ser difícil pra vocês? Por exemplo, se você tivesse, ia ser difícil pra você, né? Acostumar com o novo celular. Ou tablet, né? Ah, é difícil, né? Você pensa, você... Muda tudo, né? É, jogar três anos no iPad lá, o melhor que tem é do nada eles te nerfam. Tipo, nerfam todos os jogadores. Mano, nossa. Aí é quem se adapta mais rápido, né? É, não tem jeito, né? Que loucura, né? Top, mano. É, meus caros. Falamos um pouquinho, então, de criação de conteúdo competitivo e um pouco da vida pessoal. Acho que é bom, né? Sabe aí, como é que você começou no Brawl e como foi que reagiu os seus pais, a galera que é mais próxima? É, eu jogava Clash of Clans na época. Ah, você veio do Clash? Que legal. Tipo, jogava Clash of Clans, aí fui pro Clash Royale. Fez todo o caminho. É, jogava eu e uma amiga ainda, que é tipo, lá da minha rua, tá ligado? Aí a gente sempre ficou jogando esses jogos juntos. Tem quantos anos? Tenho 24. 24. E só uma pergunta, no Clash você jogava com qual deck? Jogava de corredor. Ah, legal. Acho que é 2.6 o deck. Pode não, já era skill, já. Então, com 14 anos você jogava Clash of Clans, mais ou menos. É, jogava Clash of Clans. Aí, meu amigo que me falou ainda que ia lançar outro jogo no beta do Canadá, a gente já pegou o iPad dele, que ele tinha um iPad lá, baixamos, aí a gente, tipo, achou um jogo muito foda e nunca mais parei. E seus pais apoiam? Como é que é? No começo foi difícil, porque minha mãe não entendia nada, né? Ela via eu jogando ali, virando a madrugada, igual um retardado no jogo, ficando puto. E ela, esse moleque tá ficando louco da cabeça. Porque, tipo, ainda você vai jogar, você fica tiltado, você começa a chegar todo mundo. Ela falou, esse moleque tá ficando doido da cabeça. Tem que arrumar emprego, sair desse celular aí. Mas, tipo, depois de 2019 que ela viu eu no campeonato lá, ela nunca mais falou nada. Ah, sim. Em 2019, viajou pra Coreia. Como foi a família? Deixou? Foi de boa? No começo que eu falei pra ela que eu ia pra esse campeonato em São Paulo ainda, ela falou, não, você tá louco, você vai ser sequestrado, que não sei o quê. Perdeu o rim. Só que tem meu irmão, que ele já conhecia o jogo, ele já me acompanhava. Aí ele foi e falou, não, pode deixar ele ir. É firme? Mas você já era de São Paulo? Já. Já morava aqui mesmo? Ah, top, mano. Aí, tipo, depois, ela assistiu ainda esse campeonato, ela chorou, minha cunhada chorou. É, isso que eu ia perguntar. É, todo mundo já ficou me ligando lá chorando. Me ligando, chorando. Ela falou, por que você não falou que você jogava, que você não queria, né? Meu Deus. Tipo, não sabia de nada, tá ligado? Começou a entender a importância disso pra você, né, mano? Aí, depois disso, ela, tipo, nunca mais me cobrou de nada, assim. Caramba. Bem de boa. Acho que, pra mim, foi um jogador mais de boa, porque no primeiro campeonato eu já classifiquei. É, você conseguiu provar rápido que o negócio tinha futuro, assim. Tipo, tem jogador que ficou, tipo, dois, três anos. Até explodir, né? Aí deve ser chato a convivência com os pais ali. Sem trazer dinheiro ou te ver em algum lugar interessante. Você fala, puta, é verdade. O cara tá fazendo um negócio sério, né? É. E como é viver disso? Viver do Brawl? Você vive do Brawl Stars, né? Tipo, desde criança, eu vim praticamente do CS 1.6 ali. Ah, jogava o CS? Caramba. Eu jogava a bola, aí eu parei de jogar a bola pra me internar no PC. Aí, depois disso, eu nunca mais parei, tipo, em questão de jogo. Desde criança. Ia pra Lan House? Ia. Aliás, o Pitbull falou que você, falou de futebol. O Pitbull falou que você fala que joga futebol. Não, eu jogava. Você joga bem ou não? O Pitbull fala arrastando pro Pitbull aí, porque ele fica falando que é bom e esse cara é... Não, ele foi jogar comigo. Ele é bom, Bruno? Então. Ele é bom, Bruno? Ah, então. Aí ele... Não, ele é mais ou menos. Devia ter só os pernitos aí. Aí, ó, o Arnaldo sabe. Bem pra menos. Bem pra menos. Agora pergunta pra ele assim, ele ficou o jogo todo sem fazer gol. Aí, na hora que ele fez o gol, quem que deu o passo pra ele? De letra. Ah, desculpa. Olo? De letra. No futebol... No futebol dos... O Pitbull quer virar um leão. Ele ficou o jogo todo tentando fazer gol. Não conseguiu. Eu ainda reagi o stories dele lá. Ah, você reagiu também, mano? Aí você vira um leão, né? Ah, o Lávio. Ele mostrou a mim, é verdade, é verdade. Da hora, mano. Sobre esses campeonatos agora, 2024, vindo forte aí, já teve uma edição da CBBS, All Stars, né? O competitivo tá bem agitado. Anunciamos agora a CBBS by Kabum, uma edição extra. Fala aí pra gente o que você tem a dizer. Esse ano, o Bravo tá sendo, tipo, surreal, né? É muito louco, né? Do nada, tipo, estourou. Do nada, muito campeonato, muita coisa pra você ficar antenada no jogo ali, que você fala, caramba. Tipo, pra ano passado, pra esse ano, é outra coisa. Parece que é outro jogo, né? Mas você consegue perceber que vocês têm influência nisso? Sim. Isso. Com certeza. Esse é o ponto. Porque depois que todo mundo ali, tipo, começou a dar vida na criação, nessas coisas, o jogo cresceu muito. A gente fala muito isso e a gente queria muito que vocês entendessem isso. Teve comentário que, ah, qual o nome desse jogo, por exemplo? Ah, voltei a jogar porque vi seu vídeo. Essas coisas que, quando você lê esses comentários, que você percebe que você tem influência também. É. É, quando você começa a criar conteúdo, você passa a ter uma outra responsabilidade que muita gente demora pra entender. Você é embaixador, né? Você vai ter pessoa te assistindo ali que é criança, você vai ter pessoa que é adulto, né? Então, você teve o contato com a galera lá na Gamescom, deu pra sentir, né, mano? E, tipo, a gente... E como foi pra você ir na Gamescom? A gente mesmo, como jogador profissional, a gente devia ter tomado vergonha antes, né? É. Porque a gente, tipo, a gente gosta do jogo, a gente tem que fazer o jogo dar certo, nós mesmos ali, a comunidade. É, porque o competitivo, ele tem uma parcela pequena de pessoas que conhecem a existência dele, né? É, e a gente pode fazer isso ser muito maior. Exato, mano. É, então, a gente tava falando isso daí, porque da importância que vocês têm, porque a gente entende que o jogo explodiu, mas não explodiu de graça, explodiu porque começou a ter mais pessoas procurando, por quê? Porque teve muito mais vídeo, vocês chegaram... Vocês criando conteúdo que manjam muito é diferente de eu e o Joey criando conteúdo que é for fun, que é de boa. A gente não tem a forma de jogar de vocês, então é muito importante vocês estando junto. Por isso que a gente fala quando faz esse torneio, né, Joey? É. Ajuda a gente, chega junto, compartilha. E esse ano a gente sentiu muito que todo mundo tava envolvido, mano, dando RT, fortalecendo, né? Fazendo... Até quando vocês pegam um trecho da live e faz um TikTok, mano, pô, a gente fica mó feliz. Eu compartilho o programa e falo, ó, que da hora, bro, não. VT fez aquele vídeo, 350 mil visualizações falando do A-Stars, lançamento, absurdo. Teve um vídeo meu de Piper também, porque a Piper eu postei e a jogada lá me explodiu. Eu vi um vídeo seu que estourou, que é só isso, tá mais ou menos só a troca, só o draft. Só mostrando porque era Piper, né? Esquece. Esquece. E aí esse contato que você teve com o pessoal na Gamescom, como que foi pra você, mano? Foi a primeira vez? Com fãs, cara. Tipo, a gente me reconheceu e já tinham me reconhecido, só que é, tipo, muita, muito pouca pessoa, né? Tipo, uma pessoa ali, ah, você é o Tufa, joga a Brau, tá? Agora lá, tipo, tava todo mundo lá pra ver a gente jogar, tipo, todo mundo ficava impressionado olhando a gente, assim, a gente via falando, caramba... Você viu, eu te mandei as fotos, mandei pra todos os times, você via as fotos da molecada vendo vocês, mano? Não. O olhar da... Os linhas assim, ó. É. Caramba, tipo, parecia ídolo, tá ligado? Eu chegava lá, a gente ficava lá na direita no começo, aí você olhava assim pra... Pra torcida, os caras... É, a molecada... Tipo, um Deus, como se fosse um Deus. É, mas é isso. Um Deus, é. Pra eles é algo surreal, eles vieram na TV e falavam, ah, mano, ele tá aqui na minha frente, irmão. E a criancinha, você vê que é... É delicada, né? É sincero, tá ligado? A molecada olhando, tipo, com o olho assim. Tem um que o menino tá assim com o pai fazendo assim, ó. E eu falei, mano, olha isso, cara, que loucura. Tem criança que chegou falando lá, é o rei da Piper, que não sei o que, todo impressionado. E é da hora ver isso aí, não é? É, meu parceiro. Você gostou, curtiu, mano? Achou da hora? Vai, viu? Muito forte isso aí, Bruno. E, tipo, a gente, vindo do Brawl, assim, que na época teve o Free Fire que era muito estourado, a gente nunca imaginou que a gente poderia... Que ia chegar nesse ponto, assim, né? Acho que uma coisa que ajudou muito foi a queda do Free Fire também. Também. Ficou meio que sem jogo mobile e a gente começou a criar muito conteúdo. Aí pegou muita, tipo, muita gente de outros jogos também. E a qualidade do jogo é boa, né? Não tem como, né? Acabou ajudando bastante. Um negócio que a gente comenta, e eu senti muito isso, acho que o Bruno também, né? Passou pelo mesmo que eu. A comunidade do Brawl, ela... E o Arnaldo comentou isso hoje na live, inclusive. Ela abraça muita gente, mano. Muito, muito mesmo. Tipo, a galera entende que você tá ali pra somar e eles chegam juntos. E a gente sente... A gente vê isso também com vocês. Tipo, esse negócio da mansão Brawl, que vocês estão reunidos. Às vezes vocês postam um e no aniversário da família do outro. O card foi o aniversário da... O card. Ah, é, da namorada do Fire. Então. Aí, do nada, vocês se reúnem, vão pra uma festinha ali, postam os stories, postam os memes do Caio Dog dançando. Acho que, tipo, nos outros jogos tem muita rincha, né? Dos jogadores competitivos. Tipo, lá no Free Fire mesmo. Você viu quando acabou? Um xingando o outro lá no Falco. Não tem nada a ver, né, mano? Aqui não acontece um negócio desse. Se for é na zoeira, né? É. Tipo, a gente pode... Depois passa. A gente pode até farpar algumas coisas pesadas, mas passou cinco minutos e a gente tava trocando ideia de novo ali, tá ligado? Deu pra perceber que os caras apareciam mais coisas sérias ali, tá ligado? Igual aquele post que você fez lá. Se ganhar, se classificar, aposto mil. Aí o pessoal falou, isso aí, ele pagou? O pessoal falou, será que ele pagou? Passei vergonha ali. Pagou ou não pagou? Não, ele não quis apostar. Sorte. Ainda bem. Não confiou, né? Que bom. Não confio. Nem ele confiou. Ele não tinha me lascado. Mano, foi doido. Mas também isso aí foi culpa do Coelhão, isso é arrombado, mano. Ele que botou pressão? Não, passou a compra e foi pros caras lá. Ah, mentira, mano. O cara tava puto com ele. Ah, eu vi isso aí no Twitter. Que ela falou, é, eu vi. Tá com a mais? Eu fiquei num mod esse dia aí. Nossa, eu vi os Coelhão pessoalmente. Trombasse com ele aquele dia. E o pior é que, tipo, não era matchup 50-50, 60-40. Ele tava trazendo umas matchups, tipo, que era impossível a gente ganhar. Porque tinha a Melody quebrada no meta e a gente tinha um coach da INA que, tipo, não tava picando. E a gente tava falando, tá quebrado. Aí ele não picava. E a gente foi, tomava e se fudeu nos dois modos, ó. É, isso tudo rolando na Qualify, né, mano? A gente perdeu pra Melody e os dois modos lá. E falando um pouco agora de Mansão Brau, como é que foi, mano? Ah, foi muito foda. Uma experiência nova também, né? Esse ano aí tá tendo muitas experiências. Tipo, na verdade, todo mundo do Brau. E a gente já tá planejando fazer outra, porque deu muito bom. Uh, lançamento aí, ó. Vai ser pra perto agora já, né? Pelo que eu fiquei sabendo. A gente vai dia 29 já desse mês. Top, mano. Aí vai ficar agosto inteiro lá. Você já joga CBBS de lá? É 29, 30 e 31. Vai. Sim. Vai, vai ter que jogar de lá. Com certeza. Vai ter que jogar de lá. Vai, irmão. Olha o cara pensando, mano. Já volando a estratégia aqui. Vai levar meu time pra... Cada um num quarto. É, entendeu? Imagina a primeira que vai ser, mano. Imagina a primeira que vai ser, mano. Imagina a primeira que vai ser, mano. A primeira foi do nada. A gente não avisou ninguém. A gente só foi e começou a criar conteúdo lá todo mundo. Aí, tipo, quem começou a assistir não entendeu nada. Tipo, agora a gente ainda tá se planejando mais, tendo mais ideias de vídeo, porque acabou a moção... Viu que dá certo, né? Acabou a moção Brawl lá, os caras ainda ficavam pedindo vídeo depois de um mês. Mano. Tá? Cadê vídeo da moção? Achando que a gente tava junto. Então quer dizer que aquelas ideias vocês criavam na hora? Uhum. Desenrolavam a ideia? Vamos fazer um vídeo aqui. Cada um pensava numa coisa. É, cada um, tipo, veio com uma ideia pronta, vai. Aham. Já são 20, 10 ideias. Aí o resto foi... Lá na hora. É. Na hora. Oi, e qual que foi das coisas que rolaram lá que você mais achou? Acho que... Que zica isso. A gente tem que repetir. Acho que o vídeo mais da hora foi o vídeo do Bahia, do Nice Shot. Da bexiga? É. Muito bom. Nós achamos muito de fazer esse vídeo. Tinha que ir falando, tipo, ah, um jogador da Europa. Aí, tipo, todo mundo ia falando. Aí a bexiga e o chalei estourava com a mão. Nossa. Aí um jogava água no outro. Virava zona. Muito legal, velho. E tem algo que não foi pra vídeo, assim, que merecia ter tido um vídeo? Não, acho que não. Tipo, porque na hora de gravar conteúdo a gente ia e gravava. E depois ficava de boa, já. É. E conta aí pra nós. Rolou um churrasco lá. Alguém... Quem é o churrasqueiro oficial lá? É o Pete? Não, foi eu que fiquei na churrasqueira lá. Pô, tio, eu falei que o tio Mauro é foda. Mas também os caras são vagabundos naquela casa, Bruno. Não quer fazer nada, né, irmão? Pelo amor de Deus. Tá tirando. Você vê se aquela casa ali, nós destruímos ela em dois dias. Mano, falava que teve uma zona do... É, sei. Do Lúcio, não foi um bagulho do Lúcio? Foi, mano. Saiu, não sei de nada, não. Ele até abaixou. O que é isso, Tino? Ô, mó zueiro, os caras mó... Ô, ô, o lustre, pela manhã. Acho que o Vitinho falou alguma coisa, eu fui tacar almofada nele, tá ligado? Aí tinha, tipo... Varou. Outra sala do lado, aí passou por ele, foi no... Aí eu falei, nossa, o que eu fiz? Não, já ficou em choque, porque aquilo ali, sei lá quanto que... Meu rim vai ficar aqui. Mas... Mas não é quebrou cadeira lá também. Fez mó zona. Cozinha ficou, tipo, mó porca. Os caras não queriam lavar nem a louça. Cara, quem lavava a louça? Quem lavou, mesmo que forçado, teve que ir lá lavar? Não, cada um lavava o seu. Cada um lavava o seu. Só que aí ficava... Quem lavava? Metilô. Caiu o dog e o BR, os caras usavam, deixavam lá cinco dias. Caiu o dog e o BR pro Márcio eram os mais folgados da Casa Bró. Casa Bró. Mano. Que da hora, mano. Foi muito legal, mano. Não, e tem uma porquice aqui que eu vou falar. Boa. Mano a bala. Três dias, eu fui no mesmo banheiro e os caras ficavam mijando na tampa da... Na tampa da privada. Eita, merda. Que negócio porco. Juntou muito nó, meu fono. É. Não, mas isso aí é... Pelo menos gênio, né, mano? E dava uma raiva. Chegava lá e você falava, o que fez essa porra aqui, mano? Cobrando os caras. Terceira vez que eu tô limpando já. Mano. Puto. Nossa, sério. Aí não dá não, Bruno. Namorado. Namorado, não dá não, né? E é muita bagunça, porque, sei lá, foi quantas pessoas? Foi umas dez, né? Tinha umas dez, né? Por aí. Caramba. Aí era muita bagunça. Quem que é o mais folgado lá, mano? Que porra? Não faz porra nenhuma isso aqui, mano. Não, todo mundo. Todo mundo. Quem que não é? Não tem um mais, né? Acho que o único mais suave lá era o pitch. O pitch era mais de boa. Mas o pitch ainda pegou dengue na época. Nossa, ficou zoado, né? Ele gravava e ficava mais no quarto lá de boa, pá. Ele tava zoado, né? Não, e tinha uma piscinona da hora e tal. Foi mil graus, né? Acho que é por isso que quiserem fazer rápido a outra. Mano, não pude aproveitar. Quero aproveitar isso. Não, ainda não foi da hora. O conteúdo foi bom, né? E aí daqui a gente vai botar o conteúdo mais pra gente. Tipo, aquela a gente colocava mais brau. Essa de agora a gente vai colocar mais a nossa cara ali. Legal, mano. Pra o pessoal conhecer mesmo quem a gente é. Muito bom. Não, 100%. Quem foi que você acha que aproveitou mais a mansão brau? A que teve? Você fala, mano, o cara não dormia. O Lelê. O Lelê é o ninja? O Lelê queria gravar cinco vídeos dele por dia e não tinha o resto. Aí ele queria ir pra piscina, aí queria comer. Não tem tempo, mano. Nem dormia. Você tava lá cansado, tipo, já fez um milhão de coisa por dia, chegava a noite e... Não, vamos fazer isso aqui e essa ideia aqui, que não sei o que... Você falou, ô sapo, mano, vamos descansar um pouco. Descansar, mano. Dá uma descansadinha de leve aqui, meu Deus, mano. Aí ele fez eu entrar numa banheira de gelo lá. Ah, você entrou lá. Meu Deus. Mano. Além de ter muita ideia, ainda era... Ainda umas ideias malucas. Quando tinha, eram umas presepadas dessas, né? Mano do céu. Ô, mas e aí? Como é que tá pra você o competitivo agora? Cara, essa ideia. Você falou, ah, vou segurar mais um aninho. Aí mudando um pouquinho, pra você como é que tá essa ideia de competitivo? Você acha que tá no nível bacana? Você tá no seu melhor nível? Chegou numa batida ali que você fala, mano, daqui eu tenho que controlar... Que questão individual minha, você fala? Individual, é. Como você tá se sentindo hoje? Eu acho que nesse começo do ano mesmo que, tipo, a gente tenha perdido lá pro time do Vitinho, a gente perdeu muito em comp, tipo, porque pra mim, a minha jogabilidade ali tava muito forte, tipo, eu não fui o problema do time, acho que o nosso time não encaixou ali mais por, tipo, faltar brawler pra alguém fazer, tá ligado? Sempre faltava um terceiro ali que, tipo, a gente ficava, não, faz você, não, faz você esse brawler aqui, que não sei o quê. Não tava encaixando muito isso, e também o meta que a gente tava, acho que não, tipo, não era o meta atual do jogo, a gente tava tomando muita matchup, tá ligado? E a gente não tava, tava muita discordância também nos brawlers, ah, pica isso, não, tem que picar isso. Aí acabou que o time não... Atrapalha bastante, né, quando acontece isso. Acabou que o time não encaixou muito, por causa, tipo, disso mesmo. Mas, tipo, gameplay individual minha ali, eu acho que eu tava sendo, pra mim, o melhor do time naquela época. E os planos agora é voltar pra... Você pensa em voltar pra uma equipe da molecada que você já jogou junto, ou você... Mano, novos ares, quero melhorar com o meu time atual, e é isso, vou buscar novos ares. Um time que eu vou, Frank, mas eu não sei ainda. Tá, tá aberto. Uhum. Ah, entender como que tá, né? É, e você falou disso daí, é na nossa região aqui, quem é o jogador mais versátil? O brawler que você... Ah, assim, todo mundo vai... Todo mundo fala muito do Fire e do P.E.K.K.A., mas não sei se são eles, né? Fala aí uns dois, três jogadores que são muito versáteis. Que se encaixaria, tipo, em qualquer time. É, que nem você falou, às vezes precisava fazer um brawler... Porque é brawler que você dá na mão e daí ele desenrola, assim. Tem uns três jogadores assim? Eu acho que o Fire mesmo, tipo, ano passado, ele não tava fazendo os brawler que ele gostava de fazer. Ah! Você acha que é por isso que ele deu uma descida, um pouco? Ano passado? Não, ano passado até que ele foi bem pra caramba, né? Ele teve, acho que foi ano retrasado que ele tava mais ou menos... Não, tipo, acho que no começo... Do começo do ano passado até a metade ali, eu acho que, tipo, o nível dele não tava... Sofreu um pouco, né? É, porque tava tendo adaptação também e os brawlers que ele tava fazendo não eram o que ele costumava fazer. E aí agora ele aprendeu outros brawlers... É, agora ele tá, tipo, em outro time, ele tá... Acho que ele tá mais confortável nesse time que ele tava do que o que ele tava no passado, que ele tava no passado. E tirando o Fire? Segundo nome aí. Jogador versátil, mas precisa fazer um lançador, um atirador, um tanque... Acho que o Edinho. Edinho. Acho que o Edinho faz, tipo, um pouco de tudo ali. É, top. É sempre bom você ter um jogador assim no time, né? Sim, é interessante também. Se você tivesse que montar o seu time e falar, mano, hoje, se eu montasse o meu time, ia ser esses três caras, eu e mais dois, e um técnico e vamos embora pra lutar pelo Mundial. Se tivesse, mano, tranquilidade e falar, mano, eu quero montar o meu time. E todo mundo aceitasse, não precisasse perguntar pra ninguém. Acho que eu, o Peck e o Fire. É o seu dream team aí do Tufa, né? Exato, mano. E coach, qual o melhor coach que você levaria hoje? Você ia falar, mano, que eu já trabalhei, o melhor é esse. Hoje não tem um principal. O coach faz a diferença? Faz, faz um pouco. Faz, né? É porque eu não lidei muito. Um bom coach, né? Um bom coach, né? Acho que os coaches que eu tive foi quem? Foi o Hypes e o... É, o Hypes foi o RTZ muito. O Rho, né? Eu tive muito coach. E se fosse uma seleção, não uma seleção de um determinado país, mas pra você montar o time dos sonhos? Fala assim, meus, não importa a região, você vai buscar o cara lá, vai desmontar o time dele e vai montar o seu. Com quatro jogadores, tá? Um reserva se precisar. Vou pegar um de cada região, acho. Vou pegar o P.E.K.K.A., o Tensai. P.E.K.K.A., Tensai, Hykaos e Sans. O Sans também joga bem, né, mano? O Sans pra dar aquela... Se bem que o P.E.K.K.A. também, mano, tá ficando solto o garoto, né? Legal, mano. Seleção braba, né? Tem saída gigante. É, tem... Boa seleção, boa seleção, muito bem. É, eu acho que agora, né, Bruno? A gente pode entrar naquele... Bate, rebate? Vambora, vambora. Aquele momento onde a gente vai fazer perguntas, você não precisa se justificar. Só manda a bala. Só mandar o que vier na lata. Fechou. Então, vamos começar de leve, né? De leve, de leve. Qual que é a sua comida preferida? Lanche. Lanches? Lanches, lanches. E o que você odeia comer, mano? Não comer nem ferrando, mano. Se me der... Tirando a comida da Coreia. Ah, sei lá. Acho que vegetal, assim, eu não gosto muito. Vegetal. É... Estilo musical? Trap, funk. Trap, funk. E o que você não gosta de ouvir? Rock. Rock, mano? Esquece. Caraca. Qual esporte você curte? Futebol. É. Futebral? Tá ligado? E o que você não curte, mano? Você fala, mano, isso aí, mano, tá louco. Não dá graça, não. Mão bobeira. Ah, sei lá. Acho que não tem um esporte que eu... Tá tranquilo. Gosto de todos. Uhum. O... Agora, indo pro Brau. É... O melhor player. Do mundo? Do mundo. Pensa aí. É o pior. Já falou, né? Lelê. Então, vou fazer uma outra. Quem que você acha que vai ser o próximo estrela aí do que você tá vendo no cenário? Do Brasil? Pode ser. Quem que tá em alta aí vai surpreender? Tem alguns caras aí, né? Tem o time do Tigrinhos inteiro que surpreendeu bem, né? Tem o Ice Crow também, que você joga também. E volta o Tigrinhos na cabeça do teu filho. Fala disso, não. Entre outros, né? Entre outros. Quem é Tigrinhos? Quem é Tigrinhos? Não, mas eu não sei não, Bruno. Né? Muito difícil. O... É muito difícil surgir uma estrela hoje. Tipo, que vai superar quem já tá no topo. Tem que comer muito arroz com feijão, né? Se você pudesse cravar, quem será o campeão mundial de 2024? Acho que é a Zeta de novo. De novo? De novo. Caramba. Quem você acha que vai ser a decepção do mundial? Vai chegar lá e vai... Puta, não vai dar certo, não. Se chegar lá, vai passar vergonha. Tipo, no mundo todo, assim. Caralho. Bichão. 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 Tipo, o que você fala, mano. Você tá vendo, né? Eu acho que a gente sempre coloca, tipo, mais moral no nosso time. A gente... Nos brasileiros, né? Então, acho que a maior decepção vai ser se um dos dois for mal lá. For mal, né? É. Eu também. Os outros times sendo mal, foda-se. Se dane, né? Agora o nosso time no mal. A gente bota muita pressão também, né? Bota muita esperança. Caralho, mais um ano. Porra. Ele sente o mesmo que a gente. Você viu? Isso é bom, né? Isso é bom. É. E se você pudesse excluir um Brawler do jogo, qual seria? Rank. Um Brawler inútil. Ninguém usa. Qual que é a melhor skin do jogo? Você tem uma favorita? A nova da Piper. Piper Athena. Piper Athena. Já lançamento, né, filho? Esquece. Tem que falar da Piper, né? Da Piper, senão vai dar ruim, né? Tem algum modo de jogo que você gostaria que voltasse para o jogo? Encurralado. Encurralado também? Você curte? Mas que voltasse para o competitivo, né? Para o competitivo, hein? Caramba, você curte, então? Eu sou um dos poucos que curte, mano. Não, você é louco. Era um dos melhores modos. Não é, mano? E a gente jogava bem para caramba ainda com o nosso time, encurralado. Nossa, é verdade. O Brasil era bem. E todo mundo reclamou ainda quando tiraram o encurralado que o competitivo. Nossa, eu odiei, mano. Você é louco. Se pudesse deletar algum? Nossa, acho que... Todos são legais? Acho que tirar um roubo, né? Por um tempinho. Um roubo? Caramba, é emocional, mano. É isso, mano. Que doideira, mano. Qual que é a pior skin? Tem alguma que você fala? Mano, a skin nem devia ter saído, mano. Tá melhorado. Tem alguma skin? Que é as básicas, né? As básicas. Não muda quase nada. Só a roupa do personagem. Você fala, pra quê? Nesse momento, ele lembrou da Piper Rosa. É, a Piper Rosa. É, é isso mesmo. Ele estava olhando e falou, mano, que personagem. Só muda a cor. É isso, né, Bruno? Da hora, mano. Da hora. É bom demais, mano. É isso, mano. Esse foi o bate-bola aí com o Tufão, mano. Foi da hora. É. E agora a gente vai partindo para os momentos finais, né, Bruno? Exatamente. A gente pede aquela ajuda para ele, né? Exatamente. Exatamente de indicar duas pessoas aí. O que você acha que seria da hora de vir aqui para fazer com a gente o podcast? O que seria a resenha? Convida o cavalo aqui, ó, nessa câmera, na lente da verdade. O Toddy que já vai vir, né? Já, o Toddy que você vem... Vou chamar o Caio Dog. Caio Dog, mano. Tem que vir, né? E o Bahia. Nice shot. Nice shot. Nice shot. Aí, Brabos. Caio Dog e Nice Shot estão... Estão convocados. Convocados aí. Não tem jeito, hein, mano. O mano aí mandou a Braba. É. E agora, eu sempre faço uma pergunta final. Na verdade, não é uma pergunta, né? Mas eu gostaria que você deixasse um recado naquela câmera para a pessoa mais importante, mais importante aí da sua vida. Um momento seu agora ali, ó, com a câmera. Onde você tem ali para agradecer. Bom, acho que não é uma pessoa em si, mas a minha família, né? Que, tipo, mesmo que a gente passe por dificuldades, momentos difíceis ali, é quem a gente mais ama, é a nossa base. Então, obrigado por tudo. E, tipo, por sempre querer meu bem. É só se fazer assim. Eu sou muito bom na sua escola. Corre pago. Já corre, já pega o celular aqui, pelo amor de Deus. Você consegue falar hoje que o Brau mudou sua vida, mano? Você tem muito tempo de Brau, né, mano? Com certeza. E foi importante. Você conseguiu até, de repente, mudar sua vida na parte financeira também para a sua família? Deu para dar uma ajuda boa? Você, querendo ou não, ganhou uma cotidinha legal, né? Eu mudou de casa esses tempos atrás, hein? Foi? É, faz um mês. Você entende que é muito por sua conta também, né? O Brau ajudou aí nisso? Sim. Sério? Pô, que legal. Que da hora, mano. Parabéns, mano. É, mano. É uma conquista que a gente pode trazer, né? E sua família hoje, você fala, pô, eles estão felizes por eu estar conseguindo. Tipo, tudo que eles pedem também eu consigo fornecer. Pô, isso é legal, né? Nossa. Pô, é pouca coisa. Bula, bula, bula. Família que gosta de pizza. Ô, família que pede uma pizza, mano. Nós estamos... Nós estamos... Nós estamos em pizza. Paga pizza para nós, né? Pega o cartão lá, vai. Hoje em dia, eu fiz essa pergunta na live, eu vou repetir aqui, porque aqui vai ficar gravado, né? Para sempre. Com quantos seguidores você está nas suas redes sociais? No YouTube, eu estou com 311, eu acho. No TikTok, 253. E no Insta, 160 e alguma coisa. É bom que numa segunda, terceira, encontro aqui, a gente vê a evolução. Como você falou e tal, essa quantidade da hora, mano. Foi top. Pô, prazerzaço estar com você, Tufa. Você foi um dos mais pedidos, mano. E a gente gosta muito de ti pela resenha, pela zoeira e até pelo tempo que a gente já... Eu, principalmente, por estar há muito tempo com você, bem próximo ali por causa do competitivo e tal. E eu sempre respeitei porque você foi um dos poucos que sempre... A gente sempre tem, né? A galera que não é tão amiga, depois vira. A galera que vem, mas depois sai. Mas o Tufa sempre deu atenção e a gente sabe que às vezes... Pô, eu sou mais velho, né? Eu sou tiozão do bagulho. Então, às vezes a gente... É, então, exatamente. E às vezes a gente tem essa diferença e tal. E o Tufa sempre deu atenção, no WhatsApp sempre trocou ideia. Verdade. Tinha treta, ele vinha falar comigo. Não, Bruno, aconteceu isso aqui e tal. Então, agradecer aí toda a atenção que você dá e a força que você dá no competitivo. Ele sempre vem nas nossas lives, né? É. E isso ajuda muito. A gente sempre falou lá atrás. Começa a criar conteúdo. A gente quer o bem de vocês. Então, mano, o que a gente falar é para o bem mesmo. Ninguém está querendo ferrar vocês, nada disso. Então, obrigado aí por estar sempre ajudando a gente. A gente acabava se acomodando muito também, né? Como pro player. E a gente tinha que focar muito. Então, para você tirar outras horas do seu dia para criar conteúdo era difícil. É difícil. Mas a gente percebeu... Tipo, hoje em dia acho que todo mundo já percebeu... Que é necessário. Que é necessário. É, é um retorno ali também que vai ajudar também, né? Mais uma fonte, né? Hoje em dia a criação de conteúdo é... É. É o bloco principal, né? É fundamental. E aparecer também é importante. Então, pô, hoje a galera zoa bastante, né? Que você gosta de dormir até tarde. A gente te trouxe justo no dia que você teve que acordar cedo. Final de semana, né? Final de semana. E ele veio. E ele veio. Ele estava aqui. Então, realmente, muito obrigado, Tufa. Valeu demais. Mas estamos juntos demais, manos. Esse foi o podcast com o grande Tufa, pro player, desde dois mil e todos, né, José? É. E o Brunão esqueceu da sua última pergunta. O Tufa de hoje... Boa. Ele daria um conselho para o Tufa que começou lá atrás para fazer tudo o que fez ou mudaria algo nesse meio do caminho? Acho que eu faria tudo o que eu fiz. Daí exatamente como aconteceu. Acho que eu estou bem onde eu estou hoje em dia. Teria que ser assim, né? Se você, tipo, muda algum erro do passado, pode ser que você não ia ser a mesma pessoa de hoje, tá ligado? Boa. Mandou bem. Não se arrepende de nada. Bom da cabeça, né, mano? É legal. Legal demais. Exato. Mano, satisfação demais. Esse é o quinto podcast. Tem outros podcasts aí no canal com toda essa galera do Brau. Se não viu, volta na playlist para ver também. Exatamente. E deixa nos comentários quem que vocês gostariam de ver nos próximos episódios aí do podcast do BrauCast, né, Brunão? BrauCast que está aí muito legal e a galera está curtindo muito e conhecendo mais os pro players também e influenciadores e tudo mais, porque tem novidades também, né, Diego? Exatamente. A gente pretende fazer essa primeira temporada. Tem coisas novas vindo por aí, novos projetos. Então, com certeza, quanto mais vocês fortalecerem, compartilhar, divulgar com o pessoal aí, vai ajudar bastante. É isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Tamo junto, a gente se despede aqui. BrauCast pra vocês. Hoje mais um sucesso. A gente volta semana que vem. É isso. Valeu, Tufo. Falou. Valeu, rapaziada.